Tradicional no Fado Horas, Ardinita Oh minha mãe, minha mãe Oh minha mãe, minha amada Oh minha mãe, minha mãe Oh minha mãe, minha amada Quem tem mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada O Ardinita, o João Levantou-se muito ledo Porque tinha que estar cedo À porta da redação Trincou um cago de pão Que lhe soube muito bem Antes de partir, porém Beija a mãe adormecida Dizendo, cabo à vida Oh minha mãe, minha mãe A mãe com todo carinho Deitou-lhe a menção Beijou E depois da consciência Sempre muito juizinho Toma conta No caminho Não fumes Não choques nada Pode ficar descansada Diz-lhe Para iludir Para iludir E tornou-se a despedir Oh minha mãe, minha amada Cruzou-lhe Cruzou-lhe toda a madragoa Satisfeito A assobiar Uma marcha Pular do São João Em Lisboa Diz-lhe o pensou É tão boa A minha mãe E contudo Como a engano E a iludo E lhe minto Coitadinha Trago tanto Essa velhinha Quem tem mãe Tem tudo Nesse galão Repelente Da gíria Da malandragem E diz-te o quê? De homenagem Nessa Boquita inocente Marcha Pro jornal Contente Sempre dá-lhe Levantada E como o galão Não lhe agrada Repete Como eu Agravo Tanto lhe quero E tanto Amo Quem não tem mãe Não tem nada Tanto lhe quero tanto Ai, não tem mãe Não tem nada Obrigada